A operação foi deflagrada para cumprir 18 mandados de prisão e 33 de buscas e apreensão em 14 cidades de Goiás, onde foram identificadas fraudes no sistema do DETRAN. A principal servidora presa é Dani Evanis Brito. Em um ano, ela vistoriou 1.500 veículos na cidade de Mundo Novo, onde existem pouco mais de 2.000 carros. Buscando o sistema do DETRAN, a gente verificou que essas vistorias simuladas estavam sendo utilizadas em transferências de propriedade de veículos em 14 municípios que não Mundo Novo. Então nós identificamos, pegamos alguns pacotes de serviço, os documentos que continham dentro da transferência e nenhum tinha o laudo de vistoria que deveria ter sido feito na empresa terceirizada. O esquema fraudulento funcionava assim. Pessoas que tinham interesse de fazer transferências de veículos sem precisar passar pela empresa terceirizada que responde pelo DETRAN, procuravam despachantes. Eles, por sua vez, entravam em contato com esses servidores. E por preços entre 20 e 200 reais, dependendo do tamanho do veículo, eles simulavam uma vistoria no sistema, aprovavam o processo e o carro ficava regularizado de maneira fraudulenta. Essa investigação começou há mais de um ano e no ano passado, em dezembro, foi a primeira fase e sete pessoas foram presas. Os responsáveis pela Operação Simulation querem saber se existem outros servidores atuando de forma ilícita. Os despachantes e os servidores que foram detidos continuam presos.